O Departamento dos Ministérios da Mulher da UPASD, em parceria com a Região Eclesiástica do Norte e a Comissão Regional Norte dos Desbravadores, organizou no início deste mês um colóquio de sensibilização à não-violência. Em Portugal, no ano passado, registaram-se 16.881 crimes de violência doméstica, sendo que 82,3% foram vítimas do sexo feminino, com idades compreendidas entre os 25 e os 54 anos de idade. Neste encontro, esteve presente Denise Hochstrasser, diretora dos Ministérios da Mulher da Divisão Inter-Europeia, que abordou as várias valências do projeto End It Now. À tarde, muitos dos participantes, entre jovens e visitas, uniram-se numa caminhada à beira-mar com um único propósito. Foi exatamente ir encontrando pessoas ao longo deste percurso e poder alertar um bocadinho para a responsabilização de todos nós face a este problema que é o abuso e a violência. Ao longo da caminhada e sob a sigla do projeto End It Now, os participantes foram oferecendo folhetos e balões com o intuito de informar, alertar e responsabilizar para um assunto tão sensível mas real como é o da violência nos relacionamentos. E mesmo se esta iniciativa surgiu na mente de uma só pessoa, para a colocar em prática, foi necessário regimentar esforços e envolver outros. Todas as igrejas aqui, pelo menos do Grande Porto, foram convidadas a estar presentes e é o resultado é o que vemos. Não é apenas uma pessoa, são várias, todas com o mesmo objetivo que é realmente este sensibilizar para esta questão da violência, que afeta todos os extratos sociais. A Igreja Adventista a nível mundial está fortemente empenhada em sensibilizar outros para o flagelo que existe nos vários casos de violência. O projeto End It Now é uma iniciativa mundial e está focado no combate à falta de amor para com o próximo. Eu também tento mostrar com as estatísticas como muito abuso está sendo feito e que a nossa igreja não é melhor do que a sociedade fora da igreja. E eu acho que é muito importante que falemos sobre esse assunto, que abriam nossas igrejas e que fazemos isso um assunto para pensar sobre. Tanto muitas mulheres, homens e filhos e filhos estão sofrendo e precisamos fazer algo sobre isso. Fisicamente, cada participante mostrou estar em forma, não faltando nunca à boa disposição, acompanhada de muitos sorrisos, transmitindo a certeza de que há esperança e possibilidade para superar as muitas dificuldades que advêm dos crimes de violência. E quando perguntamos por que participaram nesta iniciativa, disseram que queriam... Sensibilizar outros para este problema da violência, para que menos pessoas cada dia possam ser agredidas. Nós temos todos realmente em força apelar de que realmente somos contra esta violência e, claro, arranjar meios de podermos ajudar uns aos outros para poder reduzir estas situações tão desagradáveis na atualidade da realidade da vida, não é? Mulheres mortas por agressões e também conhecer alguns casos que isso existe e acho que isto é algo que tem que parar e, portanto, estou nesta caminhada também para que a minha voz possa ser ouvida ou a minha presença para que isto tenha um fim e rapidamente. E quando o objetivo é sensibilizar e mostrar o que está mal, não há género na idade para se juntar ao grupo. Esta caminhada tinha um propósito muito interessante, é uma caminhada que se destina a sensibilizar a comunidade para um tipo de violência muito particular, a violência de género e, portanto, também quis, simbolicamente, deixar aqui o meu apoio. O facto de ser uma rapariga e, futuramente, ser uma mulher e ser realmente contra a violência, tanto doméstica como a violência da mulher, porque também tenho medo de passar por essa situação. Numa tentativa de diminuir o medo, seja nas mulheres, seja junto dos que mais sofrem, esta caminhada foi uma forma de dizer não à violência. A violência não é normal, a violência é algo que nós devemos combater e, por isso, é importante que todos nós possamos falar sobre este problema, possamos realmente mostrar que isto não é correto. O projeto Endit Now continuará a desenvolver-se por todo o país, seja você também uma voz ativa durante todo o ano na sensibilização à não-violência. Legenda Adriana Zanotto